Um salve pras crianças Um salve pros adultos Um salve pra todo mundo A energia positiva tá no ar Quem quiser sentir é só respirar E agradecer por mais um ano que passou E por todas as mazelas que superou Dar graças pela vida por tudo de bom Por estar aqui agora ouvindo este som Toda essa alegria, essa felicidade Famílias e amigos por estar Nesse momento longe da maldade Viver é uma celebração É fé, é alma, é coração É luta pela paz do espírito Na labuta desse mundo cão A vida sempre quer te ver bem E faz isso tudo o tempo todo Sem olhar a quem Às vezes as coisas saem do lugar Mas é só pra aprender A se virar A se virar Mas é só pra aprender A se virar Então eu digo Um salve pras crianças Um salve pros adultos Um salve pra todo mundo A energia positiva tá no ar Quem quiser sentir é só respirar E agradecer por mais um ano que passou E por todas as mazelas que superou Dar graças pela vida por tudo de bom Por estar aqui agora ouvindo este som Toda essa alegria, essa felicidade Famílias e amigos por estar Nesse momento longe da maldade Viver é uma celebração É fé, é alma, é coração É luta pela paz do espírito Na labuta desse mundo cão A vida sempre quer te ver bem E faz isso tudo o tempo todo Sem olhar a quem Às vezes as coisas saem do lugar Mas é só pra aprender Só pra aprender E é a se virar A se virar Mas é só pra aprender Só pra aprender E é a se virar Então eu digo Um salve pras crianças Um salve pros adultos Um salve pra todo mundo Hei hô Hei hô Hei hô Hei hô Hey hô Hei hô ikk E aí K K É É Isso É Obrigado.